Seja bem-vindo ao canal Deus e Eu Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para receber todos os textos milagrosos. Deixe o seu joinha em honra a Santa Luzia e compartilhe este texto. Terço Milagroso de Santa Luzia Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrados corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou por vós seu sangue na terra, e que vos ama eternamente no céu. Sagrados corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou por vós seu sangue na terra, e que vos ama eternamente no céu. Sagrados corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou por vós seu sangue na terra, e que vos ama eternamente no céu. Oração inicial Ó corações de Jesus, Maria e José, prostrados aos vossos pés, nós vos oferecemos os oferecimentos do martírio de Santa Luzia, que derramou seu sangue por vosso amor, defendendo com heróica coragem e amor abrasador o vosso nome e a vossa fé católica pelo amor que ela teve a vós e pelo seu sangue derramado, nós vos pedimos, Ó corações unidos, atendei os nossos pedidos e fazei que apreciemos corretamente as lições que nos dão a vida da vossa serva, a fim de que cumpramos a vossa santíssima vontade aqui na terra, para que sejamos dignos de louvar-vos juntamente com ela na glória do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Contemplamos Santa Luzia recebendo o batismo, aprendendo com amor os mistérios da Santa Fé Católica e aprendemos dela a meditar a Palavra de Deus, as mensagens dos Sagrados Corações e a vida dos santos, para sermos como ela, verdadeiros católicos e grandes santos, para a maior glória de Deus. Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou por vós seu sangue na terra e que vos ama eternamente no céu. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo o mistério, contemplamos Santa Luzia, tendo a aparição de Santa Águida, no túmulo dela, consagrando-se totalmente a Jesus e a sua Mãe Santíssima, para ser somente deles para sempre, e aprendemos dela, a amar a Deus e a sua Mãe Imaculada, de todo o nosso coração, e a Ele, servir com amor por toda a nossa vida. Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou por vós seu sangue na terra, e que vos ama eternamente no céu. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro mistério, contemplamos Santa Luzia, vivendo continuamente na oração, na divina caridade, e aprendemos dela, o amor à oração, e a defendermos sempre por palavras e obras, a Santa Fé Católica. Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou por vós seu sangue na terra, e que vos ama eternamente no céu. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia. Santa Luzia, rogai a Deus por nós, e dai-nos a paz. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério Contemplamos Santa Luzia martirizada, primeiramente sendo queimada viva, depois puxada por soldados e carros de bois, e finalmente tendo seus olhos cruelmente arrancados, guardando ela, heroicamente, a fé e o amor a Jesus. E aprendemos dela, o verdadeiro amor a Deus, a virtude da paciência, a fidelidade a Ele, nos sofrimentos da nossa vida. Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou por vós seu sangue na terra, e que vos ama eternamente no céu. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto e último mistério, Contemplamos Santa Luzia, morrendo com um golpe de espada, derramando o seu sangue virginal, por amor a Deus, à Virgem Imaculada e à Santa Fé Católica, e aprendemos dela, o amor às virtudes cristãs, o verdadeiro amor ao Senhor, que se prova com obras. Sagrados Corações de Jesus, Maria e José, olhai para os merecimentos de Santa Luzia, que derramou por vós seu sangue na terra, e que vos ama eternamente no céu. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Corações de Jesus, Corações de Jesus, Maria e José, atendei as nossas súplicas, pelos merecimentos do martírio de Santa Luzia, Santa Luzia, rogai a Deus por nós e dai-nos a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Ó Santa Luzia, Marte do amor, nós vos suplicamos, apresentai os vossos merecimentos, unidos as nossas súplicas, aos corações de Jesus, Maria e José, a quem nos dirigimos em nome dos vossos méritos, a fim de que eles atendam as nossas preces, e se dignem concedernos as graças que pedimos por meio de vós, juntamente com a coroa da vida eterna. Que o vosso sangue derramado por vosso amor aos sagrados corações, ó Santa Luzia, destrua as forças do inferno no mundo e nos livre de todos os males. Pelos merecimentos de Santa Luzia, ó coração de Jesus, Maria e José, salvai o mundo da perdição ameaçadora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Benção final. Pela intercessão de Santa Luzia, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe para sempre. Amém. 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 Tchau.